Palavra de vida eterna Do Evangelho de São Marcos capítulo 9 Versículos 38 a 40 Naquele tempo João disse a Jesus Mestre vimos um homem expulsar demônios em teu nome Mas nós o proibimos Porque ele não nos segue Jesus disse não o proibais Pois ninguém faz milagres em meu nome Para depois falar mal de mim Quem não é contra nós É a nosso favor Os apóstolos de Jesus Já tinham também eles uma mania De pretender ser proprietários De nosso Senhor, de sua palavra De seus gestos Quando o Evangelho nos convida Abrir o horizonte E entender Onde está o bem Ali pode estar a presença do Senhor Ali o Espírito Santo está agindo Se a gente saísse por aí Colhendo as coisas boas que as pessoas fazem Valorizando esses gestos de bondade De serviço De ajuda aos outros De libertação do mal Se aprendermos a fazer isso É claro com discernimento Porque você pode encontrar pessoas que fazem até coisas Aparentemente extraordinárias Depois você percebe que não tem a devida consistência Por isso Em outra parte Nosso Senhor diz Pelos frutos os conhecereis É necessário verificar os frutos Das ações das pessoas Mas superar o julgamento precipitado Mas superar o julgamento precipitado Condenatório Que não é capaz de entender A graça de Deus atuando na vida de cada pessoa E o bem está espalhado por onde quer que nós nos encontremos Em nosso trabalho Em nossa família Nas pessoas que nós conhecemos Eu até gosto de dizer uma coisa Que quando a gente Começa a cavar no coração das pessoas Será possível perceber que Existe muito mais De coisas boas no coração das pessoas Do que de maldade Muitas coisas boas existem No coração das pessoas Cabe a nós A capacidade do discernimento A lucidez Para entender Onde estão essas coisas Que efetivamente correspondem A graça de Deus Que toca em nossos corações É palavra de vida eterna